Amor! Cheba, Guau! Deixa eu te perguntar uma última coisa, né? Não. Tu dá tua bunda pra qualquer um? Mas claro que não. Só me arrinconiu com um seleto grupo. Só pros gremistas. Ai, que alívio daí. Que meu irmão é colorado. Não foi isso que ele me falou. Amor!